Está aí na luta em busca de um emprego? É hora do quadro Emprego Já! Olha, a qualificação profissional, a gente sempre diz que é um passo importante e necessário para quem está desejando entrar no mercado de trabalho. Aqui na capital, o curso de pintura imobiliária, já ouviu falar? O curso de pintura imobiliária foi ofertado pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho na Zona Sul. Da nossa capital, mas as atividades devem ser levadas para outras unidades. Vamos acompanhar. A unidade de qualificação profissional do bairro 17 de março foi escolhida para sediar o curso Primeiros Passos para a Pintura Imobiliária. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju com empresas que atuam no segmento e será realizada nas sete unidades da Fundate. Como a demanda está grande na área da construção civil, o pleito das empresas é muito grande também para a Fundate, com essa mão de obra qualificada. Então a gente prima por isso, vai ao mercado de trabalho, vê o que está acontecendo e a gente promove os cursos para que você tenha a sua oportunidade de adentrar o mercado de trabalho agregando valor ao seu currículo. Esse curso vai acontecer em duas etapas, a primeira etapa vai ser a parte teórica e a segunda parte prática. E aqui a parte prática vai funcionar dentro da unidade mesmo da Fundate. A turma conta com 50 participantes, pessoas que buscam a qualificação profissional para assim voltar ao mercado de trabalho. Porque conhecimento não quer demais, né? E sempre é uma área que a construção civil está precisando bastante para terminar a fazer pinturas e às vezes você em casa não precisa pagar ninguém para pintar, você próprio aprende a fazer a pintura e sempre é bom. A dona de casa, Poliana, não se intimida pelo fato desse ser um segmento onde a maioria é formada por homens. A mulher hoje em dia está sendo muito descartada, a mulher não tem valor nenhum. Está errado, a mulher tem mais valor do que o homem imagina. Não só hoje na empresa, como na profissão, isso teve como eu buscar cada vez mais, detalhar cada vez mais. E tendo um curso desse pela Fundate foi uma das coisas que eu me interessei, não só como eu, como outros alunos e alunas. Neste primeiro momento, os participantes do curso aprendem sobre produtos, superfícies e ferramentas utilizadas no universo da pintura. Numa segunda etapa, é hora de colocar todo o aprendizado em prática, pegar a ferramenta e colocar a mão na massa. Ao final do curso, a unidade de qualificação vai ganhar uma cara nova. Exatamente, porque aí faz parte do curso. Eles vão analisar todas as estruturas e fazer essa parte da pintura e permeabilização, tudo o que precisa nessa parte desse curso de pintura. E toda terça-feira nós falamos aqui sobre as vagas de emprego disponíveis na Fundade. Hoje, quem tem mais informações para a gente é o Sr. Arnaldo Almeida, ele que é diretor de empreendedorismo e empregabilidade da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho. Bom dia, Sr. Arnaldo. Olá, Tamires. Bom dia para você e bom dia para todos. Vamos às vagas de emprego? Temos vagas para eletricista veicular, encarregado de limpeza, serviços gerais, porteiro, auxiliar administrativo, vendedor, poluidor de automóveis e auxiliar financeiro. Temos vagas para pessoas com deficiência. Temos vagas para servente de obras. O importante é cadastrar seu currículo aqui na Fundate. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das sete às dezessete. Mais informações quanto aos pré-requisitos necessários para a ocupação destas vagas, acesse o link da bio do nosso Instagram, arroba Fundate Aracaju, arroba Fundate Aracaju. Nosso contato, 3179-1331. Obrigada pelas informações, Sr. Arnaldo.